Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, amigo, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando me fez delirado Será que cê deixou eu participar? Oh, vontade de ser escanudim, mata Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudim, mata Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia que cê tá tomando me fez delirado Será que cê deixou eu participar? Oh, vontade de ser escanudim, mata Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudim, mata Só sei de bem devagarinho, só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Aô, chama menino Imagina nós dois lá na roça sozinha, hein bebê? Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Arromba, ferro e sanfona, acordeon Esse é moral, meu patrão Se não quer nada, posso só ser seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Chegamos diferente é fácil conhecer a gente A gente de chapéu e bota Traiada, tô distante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do gado de raio look ou de cavalo Meu tipão da roça As pátia show bonito Mas nós fala o estilo que a gente gosta As menina da pecuária É top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca As menina da pecuária É top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das menina da pecuária Galopa, galopa, galopa não para Eu tô gamado no galope das menina da pecuária Essa é pra as menina da pecuária Segue nós aí, viu? Jesus te ama e eu te adoro Chegamos diferente é fácil conhecer a gente De chapéu e bota Traiada, tô distante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do gado De raio, look ou de cavalo Meu tipão da roça As pá te achou bonito Mas nós fala o estilo que a gente gosta As menina da pecuária É top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca As menina da pecuária É top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das menina da pecuária Galopa, galopa, galopa não para Eu tô gamado no galope das menina da pecuária Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Beleza estética é com ela Arroba Ludmilla Underline Guedesum Eu já fiz de tudo pra te esquecer Me diz agora o que vou fazer Sem você Sem você Do meu lado Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Agora você me trata assim Para de dizer que eu não te amo Toda noite eu te chamo Meu amor, cadê você? Meu amor, quero te ver Para de dizer que eu não te amo Toda noite eu te chamo Meu amor, cadê você? Meu amor, quero te ver Arroba, Fernandinho e Lucas De Gonzagão a Safadão Eu já fiz de tudo pra te esquecer Me diz agora o que vou fazer Sem você do meu lado Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Agora você me trata assim Para de dizer que eu não te amo Toda noite eu te chamo Meu amor, cadê você? Meu amor, quero te ver Para de dizer que eu não te amo Toda noite eu te chamo Meu amor, cadê você? Meu amor, quero te ver Eu já fiz de tudo pra te ver Fernandinho e Lucas falando de amor Vou sair, sair pela cidade Não quero ouvir ninguém Nem saber de ninguém Vou parar em uma mesa de bar Beber, 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 beber Beber até cair Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de ganhar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de ganhar o jogo Vou sair, sair pela cidade Não quero ouvir ninguém Nem saber de ninguém Vou parar em uma mesa de barriga Tenho em uma mesa de bar Beber, 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 beber Beber até cair Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo É hora de virar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo É hora de virar o jogo Cair na real Que você nunca me amou É hora de virar o jogo Eu agradeço Eu agradeço ao povo brasileiro Os meus cabelos Os meus cabelos Já começam prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz De quando meu reinado começou Eu agradeço ao povo brasileiro No norte, centro, sul inteiro Onde reina o baião Se eu mereci Minha coroa de rei Essa sempre eu honrei É a minha obrigação Minha sanfona A minha voz O meu baião Esse meu chapéu de cor E também o meu jibã Vou juntar tudo Dar de presente ao museu É a hora do adeus A Luiz Rei do baiano Alô, galera dos paredões Abramada e solta o som Que lá vai pedra Quando eu vi no sertão Seu bolso No meu bodocó A malota era um saque O cadeado era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu pendei Mas aqui cheguei Eu pendei Eu pendei Mas aqui cheguei Quando eu vi no sertão Seu bolso no seu bolso no seu bolso no meu bodocó A malota era um saque O cadeado era um nó Só trazia coragem e a cara Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu pendei Mas aqui cheguei Eu pendei Eu pendei Eu pendei Eu pendei Mas aqui estou eu Eu pendei 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 Arroba Ferre Sancomo Acordeon Confiança E qualidade Quando eu vi no sertão Seu bolso no meu bodocó A malota era um saque O cadeado era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu pendei Mas aqui estou eu Eu pendei Mas aqui cheguei Quando eu vi no sertão Seu bolso no meu bodocó A malota era um saque O cadeado era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu pendei Eu pendei Eu pendei Mas aqui cheguei Um sul triângulo no matulão Um sul conguê No matulão Eu trouxe as arrumas dentro do matulão Shopping Shopping maracatu Meu baião Tudo isso eu trouxe No meu matulão No meu matulão Shopping maracatu E o baião Tudo isso eu trouxe No meu matulão No meu matulão No meu matulão No meu matulão Alô Minas Gerais Todo mundo tem direito Ao aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho Cansado Agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem nada ter pra comer Sou um boi Velho cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado no canto De mim ninguém Quer saber Um abraço pras comitivas OMB Amazonas do sertão E pé de cachaça Tomo junto e misturado Estão vendendo meu corpo Pra levar ao matador Escutir essa conversa Na boca de um comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto Trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão Ter o seu filho formado O meu dono Me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador Terramar Alô Timossi Volvital Essa é pra vocês Quem escuta Quem escuta a minha história Vai chorar Como eu chorei Em saber que eu vou ser morto Porque tanto eu ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras Das terras que trabalhei Alô Alô, meu tupá genival Toca no paredão Meu patrão Mas quem escuta a minha história Vai chorar Vai chorar Como eu chorei Em saber que eu vou ser morto Porque tanto eu ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Alô Meu mestre chameguinho Vamos matar a saudade Meu camarada Salve, salve o nosso mestre Caravé Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor E uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua gravidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito mínimo chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E vê que não valeu nada Orgulho e opinião E ali pelo que vem De sempre trabalhando Chama na grota O nome do boi é rapadura Valeu boi O nome do boi é rapadura O nome do boi é rapadura O nome do boi é rapadura Acordo no cantar do carro É dia que no meu sertão Já preparei o meu cavalo O meu chapéu De couro Boutines de vão A vida foi Deus que me deu Aceito o dor que Deus me deu Viver em pegada de boi Bater com boi no chão O boi é meu troféu Coração do vaqueiro Batendo acelerado Na pegada do boi Eu nasci campeão Em cima da cela eu mostro Que eu mereço meu troféu Coração do vaqueiro Batendo acelerado Na pegada do boi Eu nasci campeão Em cima da cela eu mostro Que eu mereço meu troféu Isso é Fernandinho, Lucas, hein? De Gonzaga, safadão Chama! Acordo no cantar do carro É dia que no meu sertão Já preparei o meu cavalo O meu chapéu De couro Boutines de vão A vida foi Deus que me deu Aceito o dor que Deus me deu Viver em pegada de boi Bater com boi no chão O boi é meu troféu Coração do vaqueiro Coração do vaqueiro Batendo acelerado Na pegada do boi Eu nasci campeão Em cima da cela eu mostro Que eu mereço meu troféu Coração do vaqueiro Batendo acelerado Na pegada do boi Eu nasci campeão Em cima da cela eu mostro Que eu mereço meu troféu Arroba Fernandinho e Lucas Segue nós aí viu Aô Minas Gerais Isso é pena de Lucas Alô Ticho me chama Nós em berga mas não quebra Nós chacoala e não derrama Nós balança mas não cai Nós é bravo e bom de cama De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Osso duro de ruê Somos nós aqui do mato Comando rachaça pura Comendo ovo de pato Cabinando a nossa roça Comendo o boi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós em berga mas não quebra Nós chacoala e não derrama Nós balança mas não cai Nós é bravo e bom de cama Que bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado É de Gão da Gão A safada é o meu filho De noite nós vai pra festa E arrepia no bailão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de montão Onde tem moda de viola e catira Nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro Nós já tá com o saco cheio Nós enverga, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama E bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Nós enverga, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama E bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitar A danada é gostosona, hein? Aô, mãe gata Chico, 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 chico Gostosona sai na rua A sanha rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz e tu fica na lona Gaiteiro fica maluco E rasga a sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona É fernandino, tá só o vivo, hein? Só no machucado, ó Mulherada lá do bairro Morre de ciúmes dela Casadas estão unidas Para dar um coro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê Faz e tu fica na lona Gaiteiro fica maluco E rasga a sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê Faz e tu fica na lona Gaiteiro fica maluco E rasga a sua sanfona E rasga a sua sanfona Homem sério de verdade Deixa comigo meu patrão Por aqui é mais ou menos assim Sou um homem ciumento Não me quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engana Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engana Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu faço um explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorado Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engana Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Essa vai pra todos os cachaceiros do Brasil Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Respeita a bagunça do menino Sempre eu bebo Sempre eu vi que ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo Bebo pra carai 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 De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu bando pra carinho Eu boto a mala pra carinho Eu boto a mala pra dentro e pra cana a gente vai E depois de tanto love Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trem indiferente Uma coisa mais novinha dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai Bebo pra carai, bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai Bebo pra carai, bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um trem indiferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu pego pra caralho Aí eu pego, aí eu pego Bebo pra caralho Aí eu pego, aí eu pego Bebo pra caralho Fernandinho, chega pra cá Vem tomar um shot aqui pra nós Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Arroba, Fernandinho e Lucas E com o zagão, a safadão Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se é preciso dar burro e ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos A beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela vive Estirada nos braços de alguém E nem sabe nem pensa Que um dia eu pulei a janela E amei assustado Pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Tudo em beleza E acabamento da carcaça Arroba Alice Costa Beauty Arroba Alice Costa Cosméticos Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se é preciso dar murro E ponta de faca ou não Se não devo parar Se não devo parar Se não devo parar os meus passos À beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei lá Porque sei que ela vive Estirada nos braços de alguém E nem sabe nem pensa Que um dia eu pulei a janela E amei assustado Pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Fernandinho e Lucas De São Paulo para o Brasil Alô, meu cortejo Alô, meu cortejo Alô, meu cortejo Alô, meu fruto Alô, eu estou Se acontecer tudo, inclusive nada, se a veste não, a lagarta arrasteja até o dia em que cria asas, se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa, se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Um abraço pro radialista Paulo Magalhães e toda a galera da Alternativa FM. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se a veste não, a lagarta arrasteja até o dia em que cria asas, Se a veste não, se a veste não, se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, se a veste não, se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Se a veste não, se a veste não,iosa boa a namorar. Janu Grau, arroba xxplogmusic, meu amigo Edson, do podcast, arroba, na rede de mim. Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora, deixei a mulher que eu amo esperando por mim. Na estrada minha solidão é minha companheira, no volante pensando nela eu canto assim. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, a velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços da mulher que eu amo essa melodia, em minha partida a gente ouvia, ficou gravada no meu coração. Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada. Eu toco a buzina, eu piso no acelerador, anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela, e os meus olhos já estão brilhando de tanto amor. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, a velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços da mulher que eu amo essa melodia, em minha partida a gente ouvia, ficou gravada no meu coração. Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora, deixei a mulher que eu amo esperando por mim. Na estrada minha solidão, na estrada minha solidão é minha companheira, no volante pensando nela eu canto assim. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, a velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços da mulher que eu amo essa melodia, em minha partida a gente ouvia, ficou gravada no meu coração. Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada, eu toco a buzina, eu piso no acelerador. Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela, e os meus olhos já estão brilhando de tanto amor. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, a velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços da mulher que eu amo essa melodia, em minha partida a gente ouvia, ficou gravada no meu coração. Isso é Fernandinho e Lucas, essa é nossa, viu? Como é que pode alguém ter tanto quanto outros, não tem nada? Homens vagando sem destinos nessa estrada, sem esperança, sem saber onde chegar. Mãos galejadas, de pé descalço, roupa já toda rasgada. Uma caneca só com dois dedinhos d'água, um ovo frito com farinha pra almoçar. Meu Deus, lá longe o povo morrendo afogado, no meu sertão de sede morre o meu gado, está secando toda a minha plantação. Dentro do peito, ainda resta um pouquinho de esperança, que filhos e netos vão viver em abundância. Sinto com fé que o dia tudo vai mudar. Meu Deus, lá longe o povo morrendo afogado, no meu sertão de sede morre o meu gado, Está secando toda a minha plantação. Dentro do peito, ainda resta um pouquinho de esperança, que filhos e netos vão viver em abundância. Sigo com fé que o dia tudo vai mudar. Meu Deus. Como é que pode, alguém ter tanto enquanto outros não tem nada? Homens vagando sem sinos nessa estrada, sem esperança, sem saber onde chegar. Mãos galejadas, de pé descalço, roupa já toda rasgada. Uma caneca só com dois dedinhos d'água, um ovo frito, farinha pra almoçar. Meu Deus, lá longe o povo tá morrendo afogado, no meu sertão de sede morre o meu gado, Está secando toda a minha plantação. Dentro do peito, ainda resta um pouquinho de esperança, que filhos e netos vão viver em abundância. Sigo com fé que o dia tudo vai mudar. Mãos galejadas, de pé descalço, farinha pra almoçar. Meu Deus, lá longe o povo tá morrendo afogado, no meu sertão de sede morre o meu gado, Está secando toda a minha plantação. Dentro do peito, ainda resta um pouquinho de esperança, que filhos e netos vão viver em abundância. Sigo com fé que o dia tudo vai mudar. Arroba Fernandinho e Lucas Segue lá pra mais sucesso como esse, viu? O sanfoneiro mais apaixonado do Brasil Alô, meu amigo Chumbinho Alô, minha família de Minas Gerais Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. A dor do amor, é com outro amor que a gente cura, vou curar a dor desse mal de amor, a boate azul. E quando a noite vai se harmonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram por mim. Eu bebi aqui na zona sul, eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Alô, galera dos paredões Alô, galera dos paredões Um abraço de Fernandinho e Lucas Especialmente pro meu amigo Daniel Coelho Som E o nosso irmão de noite Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. A dor do amor, é com outro amor que a gente cura, vou curar a dor desse mal de amor, a boate azul. E quando a noite vai se harmonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram por mim. E a dama da noite, estava comigo, também foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se eu não lembro o rumo, para onde vou, muito vagamente eu me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. E não se esqueça de seguir a gente, arroba Fernandinho e Lucas Um abraço pro nosso parceiro de áudio, Anderson Fernandes Quando a gente ama, qualquer coisa serve para regras. Lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele respinho do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Qualquer coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem assim Deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Alô pra nosso querido amigo Daí, chama Minas Gerais Um garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje morro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais outra garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro macho O garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Noto que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje morro de ciúmes Ciúmes até do perfume E o culpado Ela deixa no salão Um garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais outra garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É baninal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Na sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebê fica chato Valente tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Mesa Só mesa Só mesa de bar Eu vou tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Eu vou tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Fui! Fiquem com Deus! Valeu galera! Tchau!